Caminhoneiro Você no seu caminhão vai se balando sobre a pinta Caminhoneiro, você tendo a morada Sua vida e sua amada, eu pelo que te adora E a outra é uma peça pequenina É sua própria cabina, é ali que você mora Fiz esse choque pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro, você também é o atenta Enquanto canto abraçado e ver o galão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pinta Caminhoneiro, tu transporta tonelada Mas a carga mais pesada tu leva no coração É a saudade de todos que te adoram Você joga essa manga fora e usa a minha cartão Fiz esse choque pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro, você também é o atenta Enquanto canto abraçado e ver o galão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pinta Eu sempre em posse são Cristóvão Tadueiro Protejo o caminhoneiro por onde quer que ele ande Caminhoneiro, homem forte de coragem Vai pra ti essa homenagem desse filho do Rio Grande Fiz esse choque pra você, meu companheiro Meu amigo caminhoneiro, você também é o atenta Enquanto canto abraçado e ver o galão Você no seu caminhão vai se balando sobre a pinta